Uma pessoa está tentando te esquecer, mas parece que essa pessoa está tendo dificuldades nesse processo. Vamos investigar a identidade dessa pessoa e revelar a primeira letra do nome dela. O fato de você ter chegado até aqui não foi por acaso. Há uma mensagem do universo destinada a você. Conecte com essa mensagem clicando no mais vermelho sobre minha foto. Lembrando que para receber esta mensagem, é importante que você demonstre seu apoio, tocando no coração e deixando um comentário com gratidão universo pela mensagem. Isso garantirá que essa mensagem seja destinada a você. Perceba que a pessoa que não consegue te esquecer está observando você de perto através das redes sociais. Ao clicar no botão verde de compartilhamento, a inicial da quarta pessoa que aparecer é a inicial do nome dessa pessoa. Essa pessoa é alguém teimoso e um tanto rude. Isso sugere que pode ser alguém que se afastou de você recentemente devido ao orgulho, ou simplesmente alguém que não está disposto a admitir seus sentimentos. No entanto, acredito que essa pessoa tomará a iniciativa em breve. Mesmo após um longo período de afastamento, ela não conseguirá ficar longe de você por muito tempo. Mesmo após um longo período de afastamento, O que é isso? O que é isso? Agora, você pode passar da equipe.